Música A treta, a treta do antarx A treta do antarx O moleque te arrebenta A treta do antarx O moleque te arrebenta Falou a linha de dentro do antarx É loucobuco entendimento Falou a linha de dentro do antarx É loucobuco entendimento Tá de boca no meu jumento É o pai, é o pai, é o mantinho E o povo do Juan Tá rando, tá rando, tá rando Até de manhã Tá rando, tá rando Tá rando até de manhã Tá tretado, tá tretado o Antares Tá tretado o Antares Os moleque te arrebentam Tá tretado o Antares Os moleque te arrebentam Falou, falou vinha de dentro do Antares Falou com o procedimento Falou vinha de dentro do Antares Ela ocupa o procedimento Tá de boca no meu jumento É o pai, é o mantinho E o povo do Juan Tá rando, tá rando Tá rando até de manhã Tá rando, tá rando Tá rando até de manhã